Estão pedindo aqui o Sérgio lá de Recife, pedindo pra, se possível, vocês darem uma voltinha. Voltinha, claro! Não sei se é possível. Uma voltinha com a gente? Nossa câmera tá... Uma voltinha com a gente? É, uma voltinha, assim, se ficar de pé e dar uma voltinha. Fique em pé, dá uma voltinha, o pessoal tá pedindo aqui. Vamos lá, voltinha. É, só um recado aqui, é, pá. Voltinha, pode abrir muito, pode abrir muito. Que isso, ó. Ô, malandro. Que isso? Rabetinha e rabetão. Mano do céu. É, a vida não tá fácil pra ninguém, não, rapaz. Mas que que é isso, hein? É isso, velho. Dá uma viradinha pra câmera, só pra ver o pessoal, pra ver a... A rabetinha? A rabetinha, assim, pra ver a... A rabetinha é uma... Essa rabetinha faz sucesso e ela aguenta, hein? É? Eu nem visto a rabetinha. É, que é isso, hein? Olha, meu... Esse aqui é o rabetão. É, Luiz, olha. Dá pra... Olha, dá pra... Bota, bota, bota. Caraca, dá, mano. Dá mesmo, ó. Dá tudo, gente. Mano do céu. Põe, põe tudo no meu nome. Aplausos. Aplausos vocês aí de casa também que estão assistindo. Olha, com as advogadas, vocês vão ter a experiência completa. Você tem dois perfis. Eu tô muito nervoso.